Brenda Fernandes Ela pergunta aqui o seguinte Vi um vídeo seu de 4 a 6 meses atrás De um rapaz pedindo recomendação Entre a FZ25, CB300 Dafra RTR200 e Abadjad 200 Sua opinião hoje Permanece a mesma Ou você tem uma nova recomendação Brenda, não me recordo Qual foi a especificidade Porque Eu preciso entender o contexto Depende do contexto Por isso que algumas pessoas Quando eu faço algumas combinações Na capa do vídeo eu boto assim Dominar vs Lander Aí vem um trouxa que não assistiu o vídeo O trouxa que não assistiu o vídeo Aí comenta assim, que absurdo Comparou a Lander com a Dominar Aí o cabra nem leu Nem ouviu Para entender o contexto Por exemplo, o que o amiguinho lá O Tarsio Ele está em dúvida De uma Lander, mas ele queria também uma Dominar Você entende? Então são dúvidas que acontecem Então é um contexto Eu não sei qual o contexto Se você puder escrever qual o contexto Porque eu recomendo todas as três As quatro Recomendo todas Agora qual o contexto? FZ25 Ela tem um custo-benefício bom Ela está em alguns lugares A pronta entrega E é uma moto durável Mas o acabamento é uma porcaria Principalmente ultimamente CB300F Na minha opinião A melhor de todas A melhor de todas É a que eu teria Mas preço absurdo Não pago esse preço E não tem pra pronta entrega Então Você vai comprar uma moto dessa Vai receber daqui a Sei lá 120 dias Mais 120 dias E o preço absurdo Não pago A moto é melhor Na minha opinião Mas não pago Apache RTR200 Está com o melhor preço Melhor preço 21 cavalos É a mesma coisa do FZ25 Só que ela tem mais coisas Mais coisinhas Agora Poxa Entre uma Yamaha Se tiver o mesmo preço Um Yamaha e um Apache Eu prefiro um Yamaha Mas só que a Adafra Apache RTR200 Está mais barata do que a FZ25 E vale a pena A Bajaj Dominar 200 Tem a maior Tem a potência Equilibrada aí Com a CB300F Perdendo meio cavalo E ela está com o preço De manutenção mais barato E mais barata de comprar também Então é uma boa opção Eu tentei contextualizar Da melhor forma Mas eu não sei Dentro daquele vídeo Qual é o contexto Mas eu tentei Fazer uma resposta Bastante genérica Tá bom? Um beijo Tchau